O profeta Oséias aborda temas importantes no capítulo 13 A idolatria de Efraim, o reino do norte, que faz com que a sua glória desapareça Também fala da ira de Deus por causa da ingratidão do povo E também fala da promessa de misericórdia Além disso, trata do julgamento da rebelião do povo Vale a pena tentar para algumas advertências apresentadas pelo profeta Oséias Aqui no capítulo 13 A primeira advertência Para quem está sem Deus, sua glória, seu poder Desaparecem como a nuvem da manhã Como a neblina que logo se dissipa Conselho número 2 do profeta aqui no capítulo 13 Chega o momento em que, de tanto resistir a Deus O nosso coração fica soberbo Então, só nos resta a destruição Conselho número 3 Somente Deus pode nos resgatar do poder da morte Do poder da destruição Se você permanecer com Deus, cultivará a humildade Se você permanecer com Deus, receberá a eternidade A nossa oração de hoje é por submissão A vontade de Deus Querido Pai Celestial Nem sempre temos tido a humildade de nos aproximarmos do Senhor Por isso, neste momento Nós nos colocamos ao seu dispor Submetendo a nossa vontade e a sua vontade Em nome de Jesus Amém 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 Amém